Música Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje, vocês não veem que temos aqui uma presença ilustre Mais lindo Aloncito Porque hoje nós temos um challenge que é leitura labial Vamos lá Ou seja, vamos aqui, temos um fonezinho de ouvido E vamos fazer o que? Vamos botar uma música bem alta E o Alon vai tentar descobrir Não, pera O fone vai ficar em você E ele vai tentar descobrir o que eu estou falando Você está explicando o Aloncito Ótimo Tá, aqui começa Ah, e quem perder vai pagar o aloço aí pro outro Lembrando que eu não vou pagar, né? Deixando eu ganho Agora fala Ela fala na verdade também É uma frase pequena, tá? O que? É muito difícil O que? Não dá pra dizer Você 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 Eu Eu E você o que? Você está me ouvindo? Ah Pô, eu não tinha que assistir mais, cara Você tem que ficar assistindo até ela descobrir Fica fácil. Eu quero comprar pão. Quê? Eu quero comprar pão. Você quer comprar pão? É isso mesmo? É. Só vejo? Ai, que sangraça. Tá, vamos mudar o livro então. Vai baixar a história agora. Quê? São duas frases? É. Não. Espera aí, estou com medo de você descobrir. Vamos lá. Comprar água. Comprar água. Por quê? Esqueci de comprar água. Comprar água. Eu vou... Eu esqueci de comprar água hoje. Amanhã eu vou comprar. Ih, tem que fazer o nome. É lógico, tem que dificultar. Tá muito fácil isso. Ah, tá. Vou falar o nome também. Ah, não. Tá difícil. Ah, eu acho que eu sei. Eu fiz vídeo de maquiagem hoje. Não. Não. Não, não. Tá zoando. Que? Última chance. Vai. Eu quero ser um presente. Não, não. Não, não. Eu fui na igreja domingo passado. Também fui. Eu fui na casa. Um rato boiou a roupa do vídeo novo. Roupa. Aham. Um rato boiou a roupa do vídeo novo. Não, você guardou a roupa. Como é que é? Não, mas você guardou a roupa. Não vou não, você vai arrumar. É de de de? Não. Nem chegou perto. O rato boiou a roupa do vídeo novo. Roubou a roupa? Não acredito, cara. Vai, última vez. Perdeu, vai. Não, não. Vai. O rato boiou a roupa do vídeo novo. Mentira, mentira. Eu não ganhei esse jogo hoje. Fala mais pra me ouvir. Eu não ganhei esse jogo hoje. Fala de novo. Eu não ganhei esse jogo hoje. Eu vou na igreja de novo hoje? Peraí, eu vou fazer. Fala de novo. Eu não ganhei esse jogo hoje. Ah, você não fala direito, cara. Eu não ganhei esse jogo hoje. Hã? Não tenho. Hã? Eu não ganhei esse jogo hoje. Vai cargar de novo hoje? Eu não ganhei esse jogo hoje. Eu não ganhei esse jogo hoje. Não dá. Eu não sei o que de novo hoje. Alguma coisa assim, velho. Que lindo, cara. Você é a mais linda do mundo. Não, não ficou fácil. Mas não é isso. Não. Assim, falta uma palavra. Tem que ser certinho, né? Você é a mulher mais linda do mundo. Tem que ser certinho, né? Você é a mulher mais linda do mundo. Acho que eu falei menina. Como é que eu nem você sabe o que tá falando? Mulher, menina, mesma coisa. Cara, eu sou muito ruim nisso, cara. Eu entrego o jogo fácil. Mas eu não sei o que pensar pra dificultar. Desisto. Eu ganhei. Eu sou muito boa nesse jogo, tá? Eu ganhei. O que significa que eu vou ganhar? Um açaí. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo e gostado. Ficou bem engraçado. Se vocês querem o Alan mais vezes aqui, prestar presente nos vídeos, não gostei, comenta aqui nos comentários. Fala aqui se você gostou do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar e gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra sempre saber como postar o vídeo novo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Você está aberto. Está aberto para a infelicidade do Alan. Tinha que estar fechado. Eu vou querer sair de 10 reais. Maçada Vitória. Boa saída Vitória.